Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a linguagem C, a gente vai fazer um negócio diferente né, vamos fazer um projetinho que eu tava fazendo, que é o joguinho Castle do Intellivision, só pra gente brincar né, que é pra gente aprender também, ok que tô criando uma pastinha aqui na área de trabalho, vou fazer o mesmo de sempre né, criar um projeto alegro, uma pastinha source pra colocar o arquivo principal, salvar aqui como Castle Project, colar aqui o nosso arquivo em padrão, salvar e testar né, beleza, salvar aqui no source e testar, a joia da nossa janelinha aí, aqui na linha azul, e beleza, bom primeiramente eu vou abrir aquela pastinha do projeto e vou colocar as imagens que eu vou utilizar né, é bastante coisa, então aqui eu tenho algumas fontes, algumas imagens e vou tirar a maior parte né, vou usar só essas duas aqui, esses aqui são os nossos objetos, objetos que eu peguei dando print na tela, alguns eu criei, só pra gente poder brincar e aprender né, ok, vou criar inicialmente aqui a funçãozinha de abertura, pra gente fazer a abertura do jogo, aqui é do nosso jeito, o pessoal pode fazer do jeito que quiser em casa, também pode utilizar outros tipos de temas né, é, aqui eu vou criar a funçãozinha de abertura de tipo void, ok, tem uma variável aqui que vai ser o timeblink, pra gente poder fazer o pre-start né, começar o jogo lá, que nem arcade, e aqui eu vou pegar a posição wx dos nossos cavaleiros, vou fazer a introduçãozinha do jogo, do nosso jeito né, 927 posição wx, beleza, tem que guardar ela que eu vou tá alterando, aqui eu vou criar um laço while, pra gente poder fazer a introdução, pressionando o botãozinho ask ou espaço, ou clicando no xzinho lá né, que é o site, a gente fecha o programa né, belezinha, o espaço só pra sair desse, da abertura, os demais vão fechar o programa, vamos pegar a posição wx aqui, aqui, 694, ok, aqui a largura do nosso objeto, 97, 96, e a altura também, ok, todos eles tem o mesmo tamanho, a mesma altura, a gente vai tá só trocando o wx, belezinha, eu vou posicionar aqui na posição 210, tamanho é 96 por 90, como a gente viu lá, e aqui embaixo, eu vou tá desenhando tudo isso no nosso buffer, ok, do buffer vou passar pra screen, belezinha, posição 00, aqui é vírgula, e aqui eu tenho que colocar o key né, se caso eu não pressionar o ask, se caso eu não pressionar o espaço, ou se eu não estiver pressionando o botão de sair, o programa roda né, se não ele fecha, belezinha, vamos aqui em cima, pra criar nosso bitmap né, ponteiro ali pra itens, aqui a gente vai criar o bitmap, item, vamos pegar o endereço da nossa imagem, aqui não tem logo não né, isso aí é depois, só o 00, belezinha, também, vamos criar aqui o nosso timer né, a variável timer começando com 0, e enquanto o timer for 0, ele vai ficar preso no while, como a gente fez lá né, quando ele ganhar um, ele sai do while, e vai limpar a nossa tela, utilizando ali o clear to color, apagando ali o buffer, na cor branca, ou qualquer cor, vamos testar, belezinha, tá a nossa imagem aí, não mostrou, porque eu não chamei a função né, tem que chamar aqui em cima, abertura, abertura, antes de começar o programa né, porque é a abertura, então vamos testar agora, belezinha, tá aí a nossa imagem do primeiro cavaleiro né, vou fazer a animação dele chegando ali no castelo, beleza, o castelo é essa imagem aqui, ok, já coloquei o pre-start ali no paint mesmo, 900 por 680, vou criar o bitmap pra esta imagem também, vou colocar todas logo, vai ser o fundo, vai ser o logo, o mapa, o mapa vai ser só pra gente testar né, deixa eu colar aqui todas as imagens, o pessoal já sabe como fazer, essas daqui eu vou remover pra deixar só o que a gente vai usar, ok, pra não assustar o povo, beleza, aí tem logo, o nosso mapa, a salinha ali, e duas fontes, vamos usar isso depois, vou utilizar o draw sprite aqui, pra poder desenhar o nosso logo, logo embaixo né, vamos testar, belezinha, tá aí o nosso cenário, nossa introdução, então o cavaleiro ali, ele já é um objeto né, se eu tirar aqui ele some ó, belezinha, então a gente vai manipular isso aí, pra fazer a animação, vou criar um sistema aqui, nosso time blank, ele vai tá ganhando né, vai tá contando até 80, quando chegar em 80, ele passa a ser 0, ok, nesse meio caminho aí, quando ele for menor que 40, ele vai exibir um retângulo, esse retângulo aqui vai tá tampando o pre-start, é uma outra forma de fazer, vou fazer um retângulo preenchido na cor preta, dessa forma, o nosso pre-start vai ficar piscando né, que nem nos arcades aí, pro pessoal poder jogar, é pra esse espaço, beleza, ele vai desenhar aqui nesta área, beleza, jóia, jóia, deixa eu colocar a posição aqui, 620, e vamos testar, belezinha, tá funcionando, só que tá lento né, eu vou ter que aumentar a velocidade mesmo, então vou deixá-la aqui em 5, bem rápido, vamos testar pra ver, belezinha ó, press space, e tá o nosso cavaleiro ali, você pressionando o espaço, começa o jogo, não tem jogo ainda né, então beleza, então vamos fazer o seguinte, e caso o time blink, for igual a 20 né, exatamente 20, ou se ele for exatamente 40, vão ser 2 tempos, a gente vai fazer um sorteio, pra poder tá trocando as imagens, do nosso cavaleiro né, ele vai tá, se animando aí, são 3 imagens, então a gente vai fazer um sorteio, pra ele dizer qual das imagens que vai aparecer, né, utilizando o hand, ele vai sortear, 3 posições, e a gente vai multiplicar esse sorteio, pelo tamanho né, pelo 96 ali, o comprimento do cavaleiro, então se ele multiplicar, ele vai tá trocando, o primeiro, o segundo, ou o terceiro cavaleiro, a gente também tem que adicionar, a posição original né, do primeiro ali, 927, ok, vamos ver que vai ficar bacana, belezinha, vamos testar, já é joia, fica animado ali, é interessante né, com pouco recurso aí, o pessoal consegue fazer, essa criatividade né, apertou espaço, ele começa o jogo, bom, vou mudar tudo aqui, resolução, 1280, pra gente fazer bem grandão né, que eu vou utilizar o mapa, vou colocar ele ali no cantinho, aqui eu vou pegar, a imagem do nosso mapa, usar o sprite, colocar primeiro o fundo né, começando em 80, um pouco pra baixo, e o nosso mapa ali, é só pra, ter uma referência, depois eu vou apagar, depois eu vou tirar ele, ok, começando em 900, e vamos testar, belezinha, pressionou espaço, ele vai pro jogo, isso aqui é o fundo do jogo né, é a sala principal, aqui eu vou colocar os textos né, da gente pegar itens e tudo mais, ok, aqui a gente vai pôr as portas, e aqui é o nosso mapa, deixa eu mostrar como ele é aqui, nós vamos entrar por aqui, na sala 22, depois vai ter um item, vai ter algumas portas verdes, quer dizer que tá aberta, tem um baú ali, alguns elementos, quando tá marrom que tá fechado, laranja é a janela, né, marrom é portão, portão ali vai subir, tá fechado, vermelho, tá trancado, porta, então a pessoa vai ter que fazer, uma rotina aí, resolver os enigmas, ok, não sei estranho, colocar enigma aqui, enquanto eu tô filmando, que aí não tem segredo nenhum né, mas aí é pro pessoal fazer em casa, ok, tem um outro mapa aqui, já com as cores das portas, isso aqui é tudo feito no Pint, o pessoal pode criar do jeito que achar melhor, né, e mudar e adaptar pra um jogo diferente, belezinha, bom, por enquanto é isso, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido aí, vamos continuar aí com o nosso projetinho Castle, do Intellivision né, não desmerecendo a obra, é só uma aplicadeira aqui, só um exercício, beleza, até a próxima aí galera, valeu, e aí e aí